Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre alcoolismo. Considera-se alcoolismo a partir do momento que a pessoa se torna dependente do álcool e ela não pode ficar sem, sob pena de sofrimento físico e mental, e quando tem necessidade de doses cada vez mais altas para sentir os efeitos. Em caso de consumo excessivo, o álcool é responsável por uma verdadeira tragédia na vida das famílias. Muitas pessoas falecem por causa deste mal. Nós podemos usar algumas coisas com óleos essenciais para ajudar nesse sentido, para inalar. Em um frasco de vidro escuro de 5 ml, você vai misturar 20 gotas de Angélica, 20 gotas de Junípero, 20 gotas de Anis Estrelado, 20 gotas de Louro e 20 gotas de Alecrim Verbenona. Então, lembrem que esses itens que eu falo são os óleos essenciais. Normalmente, 1 ml tem entre 20 a 30 gotas, mais ou menos. Então, aqui eles escolheram colocar 20. Porque depende do local também, é considerado 20, 25, 30, até 45 gotas. Dependendo também do tamanho da gota, do óleo essencial e do jeito que ele fica quando é destilado, se fica mais denso ou não. Você vai pingar duas gotas no centro da testa, assim como nas faces internas dos pulsos e aproxime do nariz para inalar. Tantas vezes ao longo do dia e da noite que forem necessárias, sem limitação. Você constatará que terá cada vez menos necessidade de beber até que em algum momento a vontade cessará. Para ingerir, pingue uma gota de mistura sobre ou sob a língua 3 a 5 vezes por dia. Alguns conselhos. O álcool tem pequenas quantidades e pode ter suas vantagens. Hoje, parece estar bem estabelecido que duas taças de vinho tinto por dia contribuem na prevenção de doenças cardiovasculares. Quando o fígado se degrada com o álcool, ele fabrica acetaldeído, um composto extremamente tóxico responsável pela ressaca no dia seguinte. Ele é muito agressivo para o organismo, proteja o seu fígado. Durante muito tempo, se acreditou que a má saúde do alcoolista era, em parte, devido a um desequilíbrio alimentar. Atualmente, parece que a oxidação relacionada ao alcoolismo é ainda mais nefasta que a má nutrição. Então, lembre-se, sempre procure ajuda. Se você está fazendo um tratamento com o seu médico, vá até ele. Nunca deixe de fazer o seu tratamento e também nunca deixe de procurar um tratamento da medicina alternativa, da medicina essa que nós utilizamos, para que você não tenha nenhum problema posterior. Procure ajuda e não fique com esse problema. Gratidão, Quase Luz e até o próximo vídeo.